Olá meus amores, a Renatinha está aqui falando com você, diretamente aqui da nossa nona copa parecidense de Muay Thai Renatinha está aqui com o Nathanael Scorpion da equipe GX, é isso mesmo GX é marca de sabonete que passa o rodo, não é não? Vai limpando tudo Ele que lutou com a categoria 76kg e vamos combinar Que jogo de joelho com cotovelo, que o seu adversário deve estar pensando Que cu, tovelo, não é velho? E vamos combinar por nocaute, ele venceu por nocaute técnico Quem vai falar disso comigo é ele, Nathanael, não fala, jura? É, é um oponente muito duro, muito, cotovelo também muito bom Mas o cotovelo meu foi melhor, não tem jeito O joelho também, cringe, trabalhamos demais, cansaço Foi muito bom, foi muito bom Você está feliz? Demais Realizado? Demais Sempre quis ganhar um nocaute aí, primeira vez aí, bom Daqueles? Daqueles, daqueles bons, ainda quero um nocaute melhor Esse aqui não foi muito bom, mas eu quero um melhor ainda Vai aprimorando? É, aprimorando sempre, né cara? Daquele jeito E você, meu querido, aonde você contribuiu para essa vitória? Você que deve ter segurado aí as manópolas, os faôs É que é duro para bater, viu? E falar, falei para ele, nós trabalhamos certinho Cotovelo e joelho Nathanael, você vai vencer no segundo round Nocaute Nocaute Dito e certo O moleque ganhou Tá aí a boneca, levando a boneca para casa O carrinho para casa Vamos para esse carrinho, né? É GX Moreira, tá aí Meus amores, sabadou, vocês ganharam Renatinha agora Quer ouvir bem alto aqui nesse microfone Para arrebentar esse ginásio Qual é o nome dessa equipe de vocês? Para pôr moral no canal do YouTube Um, dois e fui GX Moreira